Informação importante para quem está tentando receber a segunda rodada do auxílio emergencial. Termina hoje o prazo para quem teve o auxílio negado contestar a decisão. Os pedidos devem ser feitos no portal de consultas da Dataprev. A contestação não pode ser feita por qualquer beneficiário. Só pode pedir a reativação do benefício quem recebia o auxílio no ano passado. O prazo para novos pedidos de benefícios acabou e não foi reaberto. O pedido de contestação deve ser feito após o trabalhador fazer a consulta no site da Dataprev.